Fala galerinha do canal Play Games Hoje a vez eu vou fazer o desafio da esquerda Da... Esquerdinha Só posso pegar aqui as cartas da esquerda Vou ter que pegar o morcego né Já que é só posso pegar as cartas da esquerda Pronto, peguei sua carta Ruim Só posso pegar as cartas da esquerda Morcego, Gigante, Flash e Mini P.E.K.K.A Só posso pegar a carta da esquerda Pelo menos meu parceiro me deu até carta boa Vamos combar logo de início Não tem que usar isso daqui Não tem que usar isso daqui Vamos perder as torres A primeira assim galera Ali eu não devo pegar só para não ter lixo Ali eu não devo pegar só para não ter lixo Agora eu tenho que recuperar né Vamos ver aqui Vamos ver aqui os nossos morcegos em Mini P.E.K.K.A Os guardas tentaram dar um dano ali. Eu não devia ter colocado aqueles guardas perto do fantasma real. Vai só esperar o tempo passar. O combate. 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 Essa parte daqui Que na esquerda não sai nenhuma carta boa Gente, é só mandar a carta mesmo Porque a parte que a gente já perdeu Agora a gente só pode pegar as cartas da esquerda Lembrando Mago elástico Gigante Balão Flecha Só peguei as cartas da esquerda Bom, eu tentei que não dei caer Essa vez eu não vou gastar tudo Vou ser mais esperto Mas aí não tem como O cara, mano, mata tudo de uma vez Vamos dar as flechas aqui O balão deu um hit Mandar aqui o bombardeiro pra Diminuir o dano do executor Vou mandar o mega servo aqui pra Ensinar pra valquíria quem é que manda Não fiquei feliz com a atitude daquele cara Eu tenho que deixar eu ganhar Senão as coisas não funcionam certo Como que eu vou matar ele? Eu sei Não Agora ele dá uma de apelão Vamos dar esse mague elétrico E ainda destruir a torre dele Isso, bombardeiro Agora a gente vai Mas ele também vai destruir Nossa torre Ele tem um relâmpago Dois relâmpagos Destrói Como que eu vou destruir aqui? Então Destrói Nossa torre Agora a gente passa Pra agressão Também destruímos a torre dele, galera Eu mandei as flechas lá Mas não precisou Agora eu vou mandar aqui a gangue de goblins Bombardeiro E o mague elétrico Mandar um balão aqui pra gente tentar destruir a torre dele Olha aqui o baby dragon E as flechas Agora o mega servo Mandar um executor Que não pode chegar no nosso curso Vamos ter que vir de atacar E aqui é Atacar Usa atacado Não Perdemos De novo Então Com umas cartas aqui Ganhei um barro de goblins Que legal E abriu um baú Nada de bom Também tem nada de bom na loja Ai ai Então galera Esse foi o vídeo Se inscreve no canal Se você não é inscrito E deixa o seu like Pode E